Nós somos moradores, nós somos moradores, é isso daí, liberdade de expressão, é assim? Olha isso, fora Lula, ladrão, ladrão, canalha ladrão, para ti não te quei Lula, eu não quero o Lula aqui não, vem, nós aceitamos isso, some pilantra, canalha ladrão, chama a polícia cara, mas vocês, porra aqui ó, é isso aí ó, três seguranças do presidiário que tá solto, barrando morador de ir e vir, essa é a democracia do PT, essa é a democracia do PT, impedir morador de ir e vir, aí ó, olha aqui ó, olha aqui ó, a gente não pode demonstrar a nossa ira desse canalha tá aqui invadindo nossa cidade, não temos o direito de ir e vir aqui, por causa de PT, é um absurdo, é um absurdo, segurança armado, impedindo morador de ir e vir e de expressar sua insatisfação na prisão desse canalha na cidade, é isso, é isso, é um absurdo isso, isso é PT moçada, é isso, graças a Deus, a maioria do povo acordou. Ele tá cheio de segurança, não estão deixando a gente chegar perto. E aí Segurança obstruindo a passagem Impedindo o protesto Aí a democracia do Lula A democracia dele é essa Com revólver na cintura Impedindo o pessoal de Verde e Amarelo Fazer protesto Vai pra casa? Impedindo o pessoal de Verde e Amarelo Vagabundo fora daqui!